Música Olá, boa tarde. Aniversário da capital e nesses 244 anos a população de Porto Alegre cresceu. E com isso cresceu também a frota que diariamente circula no trânsito. Todo esse movimento também é incrementado com veículos que vêm da grande Porto Alegre e que atravessam o nosso município, tornando cada vez mais complicado o deslocamento na cidade. E no centro da capital, onde o trânsito é maior devido aos terminais de diversas linhas de ônibus, está a repórter Marta Crote. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Clarissa. Realmente o trânsito de Porto Alegre tem sido um desafio. Nossa equipe de reportagem andou no horário do pico com um psicólogo especialista em trânsito. Ele vai nos explicar por que esses diversos atores de trânsito às vezes entram em conflito e por que muitos motoristas mudam o comportamento quando estão atrás do volante. Acompanhe na reportagem. O psicólogo Rodrigo Vargas de Souza trabalhou seis anos como agente da IPTC. Conhece bem os conflitos do trânsito e também da mente humana. Convidamos ele para um passeio de carro no horário de pico do trânsito de Porto Alegre. Logo no início, já visualizamos o primeiro conflito. O trânsito nesse horário é congestionado. Tem muito carro. Pelo último levantamento do DETRAN, Porto Alegre tem uma frota de mais de 800 mil veículos para uma população de um milhão e meio de habitantes. É quase um carro para cada dois habitantes. O espaço na via é pouco e precisa ser compartilhado. O ser humano parece se tornar cada vez mais mecanizado, né? Tanto no sentido físico, né? Dos avanços tecnológicos também que proporcionam, né? Como também no sentido social, né? O ser humano mais distante, mais frio, né? Mais, enfim, desprovido dessa capacidade que a gente falava de dividir, né? O seu espaço público. Há também a dificuldade de aceitar outros agentes no trânsito, como os pedestres, os motociclistas e os ciclistas. Se há a consciência de que a bicicleta também é uma espécie de veículo, né? Que tem os mesmos direitos e deveres que qualquer carro, né? Mas talvez o maior problema nessa equação seja a complicada relação que se estabelece entre motorista e o automóvel. Essa impressão que o carro te passa, né? De empoderamento, né? Tanto social, né? Quando tu tem um carro um pouco de melhor qualidade do que o teu vizinho, né? Quanto física mesmo, né? Tu, dentro de um carro, né? Hoje em dia, cada vez com mais aparatos tecnológicos, né? De segurança, tu te sente mais seguro. Como andar acompanhado de um psicólogo pelo trânsito é uma coisa rara, é mais fácil ter em mente duas coisas. Gentileza e educação. Servem para o trânsito e servem para a vida. A tarde será de sol com algumas nuvens em Porto Alegre. A máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Em Novo Hamburgo, a previsão é de tempo parcialmente nublado e temperatura de 30 graus. Mesma condição entre a Mandaí, onde os termômetros registram 27 graus. As tarifas do transporte público estão mais caras na capital. O Superior Tribunal de Justiça derrubou a liminar que suspendia o aumento das passagens que hoje retomaram o valor cobrado em fevereiro. Com a decisão do STJ, desde as primeiras horas da manhã, a passagem de ônibus volta a ser R$ 3,75 e a delotação passa para R$ 5,60. Conforme a IPTC, os créditos no cartão TRI vão ser válidos por 60 dias, com o valor anterior de R$ 3,25. Conforme a Prefeitura, o processo do novo sistema de transporte coletivo teve o acompanhamento e fiscalização dos órgãos de controle e da sociedade. Por isso, não houve ilegalidade na licitação e no cálculo da tarifa. Outra cidade gaúcha com aumento nas tarifas do transporte urbano é Lajeado, no Vale do Taquari. Entrou em vigor nesta semana o novo valor das passagens de ônibus. Subiu de R$ 3,10 para R$ 3,40. No transporte seletivo, a passagem também aumentou. De R$ 4,00 passou para R$ 4,50. Não há na cidade o sistema de bilhetagem eletrônica. O rendimento dos taxistas da capital diminuiu nos últimos meses, mas a chegada do Uber não é a única responsável. Além da tradicional redução da demanda durante o verão, a crise econômica também está prejudicando a procura pelo serviço. Todas as noites, Vladimir anota os valores recebidos pelas corridas de táxi e percebeu uma grande queda em março em relação ao mesmo mês do ano passado. O grande problema eu acho que é a economia, que esse problema que vive o país aí afetou todos nós, a gente tem outros tipos de coisas e realmente caiu muito. Para Cristiano, a redução de corridas chamadas pelo aplicativo de celular chega a 30%. O movimento diminuiu principalmente à noite. Meu pai trabalha no dia, tem vários amigos que trabalham no dia, então está estável. E a gente sentiu muito de noite, falando com os colegas, aí é de noite mesmo. Marcelo também percebeu a queda no número de passageiros. Eu tenho uma influência do Uber também nessa história, que eu acho que a IPTC tem que dar conta disso, porque a gente se não fizer vistoria e tiver o selo da vistoria vencida, a gente é recolhido. Se não tiver carteirão, é recolhido. O sindicato dos taxistas de Porto Alegre acredita que em tempos de dinheiro curto, o táxi é uma das primeiras coisas a serem cortadas do orçamento. Mas afirma que há uma concorrência desleal desde o estabelecimento do Uber na cidade, já que o serviço não é regulamentado. Eles podem trabalhar sem cumprir nenhuma regra, inclusive cobrando uma tarifa menor que o custo do serviço de táxi, com o claro intuito de desestabilizar o sistema de táxi estabelecido. Se ele for fixado em Porto Alegre, até mesmo com o concorrente do Uber que está chegando, eles vão abocanhar em torno de 50% do mercado. Para a EPTC, a chegada da Uber e de outras empresas que oferecem transporte privado, mostrou que a população pede serviço de qualidade e os taxistas precisam se adaptar a este novo cenário. Nós estamos fazendo a nossa parte e nós esperamos que os permissionários do serviço, que o próprio taxista, ele se dê conta que ele tem que melhorar a prestação de serviço, tanto na questão da educação, na higiene, enfim, em todo o processo de prestação de serviço, para que a população volte a ter uma outra avaliação do sistema de serviço de táxi da cidade. Até a primeira semana de maio, a Prefeitura deve encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que prevê a regulamentação do serviço oferecido pela Uber. Em Caxias do Sul, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no decorrer do período, faz 27 graus. Mesma temperatura em Passo Fundo, onde o sol aparece entre algumas nuvens. Em Juí, o clima é semelhante e a máxima prevista é de 29 graus. Veja daqui a pouco, Operação Policial desarticula a quadrilha suspeita de roubos de caminhões no Estado. E em instantes, número de acidentes de trabalho na construção civil preocupa trabalhadores e empregadores no Rio Grande do Sul. A Câmara de Vereadores no Rio Grande do Sul Em Uruguaiana, o sol predominou pela manhã, mas à tarde e à noite, a previsão é de céu parcialmente nublado, faz 28 graus. Em São Borja, céu parcialmente nublado e temperatura na casa dos 29 graus. Mesma condição em Alegrete, onde a máxima chega a 30 graus. A partir de abril, não haverá mais cobrança extra para as contas de luz. O anúncio é da Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira vermelha vinha sendo cobrada há mais de um ano, desde janeiro de 2015. Como agora a chuva melhorou o volume dos reservatórios das hidrelétricas, o custo de geração da energia caiu, permitindo uma redução nas contas de luz. Vamos voltar agora ao centro de Porto Alegre, onde está a repórter Marta Crotti. Olá, hoje pela manhã, a polícia, a segunda delegacia regional de Canoas, executou a operação Truck, que ela investigava já desde maio a existência de uma quadrilha que roubava caminhões sob encomenda. Essa quadrilha teve hoje a prisão decretada de 14 membros dela, inclusive de duas lideranças dessa quadrilha. Nossa reportagem acompanhou parte desta operação hoje pela manhã. Acompanhe na reportagem. O proprietário dessa oficina especializada em Canoas foi preso hoje pela manhã. No local, que ainda está sob inspeção, a polícia já encontrou dois caminhões e uma caminhonete com irregularidades, como chassi adulterado e placas que não correspondem ao veículo. Também foram encontrados cinco blocos de motor com numeração suprimida e material para fazer a adulteração de chassi. A quadrilha agia em vários pontos do estado. Segundo a polícia, o dono da oficina é o principal receptador em Canoas. A organização criminosa chegava a roubar 20 caminhões por mês. Os roubos eram feitos sob encomenda. Esses intermediários ou atravessadores solicitavam aos puxadores, os ladrões, aqueles que efetivam o furto ou o roubo, para eles irem atrás daqueles modelos. Efetivavam, localizavam, geralmente em pós de gasolina ou restaurantes utilizados pelos caminhoneiros, faziam a subtração, a partir de levavam para bretes, que a gente chama de bretes, onde os caminhões ou lá eram clonados ou desmanchados e depois disso encaminhados aos receptadores. Na operação de hoje foram expedidos 43 mandados judiciais, sendo 23 de busca e apreensão e 20 de prisão. Na parte da manhã, 14 pessoas foram presas. Elas vão responder por roubo, furto, formação de quadrilha, receptação e adulteração de identificação de veículo. E ainda falando sobre segurança, o Brasil está mais próximo de utilizar drogômetros para punir crimes de trânsito. O Centro de Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começa a testar nas ruas, em abril, equipamentos importados, coletando dados com motoristas voluntários. E até o fim do ano, a pesquisa deve indicar o aparelho mais adequado para o país. Todo motorista que dirige sob efeito de álcool sabe que um teste de bafômetro positivo é suficiente para suspender o direito de dirigir. Mas e se a substância que tem efeito sobre os reflexos for maconha, cocaína, anfetaminas, êxtase ou outras drogas? Em discussão está o drogômetro, equipamento que detecta essas substâncias na saliva do condutor. Porque tem muitos caminhoneiros que, na base do urbite, na base de drogas, se não, não viaja, não completa o horário de viagem deles, entendeu? É um aparelho que vem para ajudar. É, para ajudar, com certeza. Drogado não tem que dirigir, né? Acho que é muito risco. Quem não usa, fica correndo risco na rua. Vem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre a pesquisa que, a partir de abril, vai testar nas blitzes do Detran e da Polícia Rodoviária Federal a eficácia de cinco aparelhos, produzidos na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Eles foram escolhidos por critérios como manuseio, rapidez nos resultados e custo, além da capacidade de identificar as principais drogas consumidas no país. Para isso, os agentes que vão operar serão entrevistados e também os motoristas, depois da ação da fiscalização. Existe uma abordagem dos veículos e todo aquele condutor que for impedido por qualquer tipo de infração de seguir na direção, ele será convidado a participar dessa pesquisa científica. Embora seja um crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito, nenhum motorista que eventualmente for flagrado com a presença de drogas no organismo vai ser multado. O objetivo é pesquisa, é identificar entre os cinco aparelhos qual o que melhor se adequa à realidade brasileira. Os 250 voluntários não terão seus dados divulgados. O que importa são as informações sobre como agem no trânsito e a comparação de testes, considerando o resultado do drogômetro, que é mais geral, e da prova confirmatória que será feita em laboratório. Uma quantidade pequena de saliva de aproximadamente um mililitro, que é colocada em diferentes aparelhos para análise, e essa mesma saliva é estocada para ser analisada posteriormente em testes de laboratório mais sofisticados. A ideia é que esse tipo de estudo não seja um estudo de invasão, uma vez que o objetivo não é punir, é conhecer a realidade do motorista. A expectativa é apresentar os resultados da pesquisa até outubro, mas para entrar em atividade, os drogômetros dependem de homologação do Conselho Nacional de Trânsito, e ainda de leis que regulamentem a criminalização do uso de drogas ao dirigir. Tão logo haja a homologação deste equipamento, nós implantaremos em todas as fiscalizações de trânsito, porque é uma ferramenta muito importante para retirar os infratores, os malfeitores, aquelas pessoas que não têm condições de ocupar o espaço público com as demais pessoas. E agora vamos falar de segurança, mas no trabalho. O número de acidentes no trabalho na construção civil preocupa trabalhadores, empregadores e técnicos do trabalho. Na região noroeste do estado, só neste mês, três pessoas morreram em acidentes, nas cidades de Ijuí e Santo Ângelo. Os detalhes na reportagem da TV Ijuí. O Rio Grande do Sul ocupa o terceiro lugar no país em acidente de trabalho. Em média, um empregado morre a cada dois dias no estado. A maioria dos acidentes ocorre em construção civil. Só neste mês, dois acidentes de trabalho na construção civil levaram duas pessoas a óbito aqui em Ijuí e uma terceira pessoa na cidade de Santo Ângelo. O caso de Santo Ângelo não foi em construção civil, mas também foi um acidente de trabalho. Um jovem fazia manutenção em uma rede de telefonia e teria escorregado, pois estaria chovendo no momento da queda. Para tentar evitar mais acidentes, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador realiza um trabalho de conscientização, mostrando aos trabalhadores e empregadores a importância da prevenção nos canteiros de obras da cidade. O trabalho que a gente faz aqui no Sereste, hoje, de prevenção, é mais direcionado às unidades básicas de saúde e aos agentes comunitários de saúde, esse pessoal, então, do sistema, do SUS. A gente dá capacitação para esse pessoal para eles estarem fazendo essa vigilância, tendo o olhar da saúde do trabalhador, então, nas empresas da nossa região. Em 2015, ocorreram 103 acidentes, por isso, para que os operários possam se prevenir dos riscos de uma obra, é necessário o constante uso de equipamentos de proteção individual, equipamento do qual Gabriel, que é encarregado desta obra, não abre mão. O uso de equipamento é essencial, não se tem como trabalhar, hoje em dia, sem ter equipamento de proteção. De 2 metros a 20 metros de altura, tu pode morrer. O empregador tem a obrigação de dar esse equipamento, dar o treinamento também do uso, e também cuidar e fazer essa fiscalização para o trabalhador estar usando esse equipamento. E o trabalhador, então, tem a obrigação de usar o equipamento e ter o cuidado com esse equipamento. Para fiscalizar as inúmeras obras, o número de servidores é insuficiente, segundo o técnico. Para atender todos os municípios, seria necessário pelo menos o dobro de funcionários. Céu parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul e máxima de 28 graus. Mesma temperatura em Santa Maria, onde o céu terá muitas nuvens com curtos períodos de sol. Tempo parcialmente coberto também em Cachoeira do Sul, onde faz 27 graus. Veja a seguir, semana de aniversário de Porto Alegre. Projeto leva a música para as paradas de ônibus da capital. E também, museu vai mostrar a história e a tradição das ilhas do Guaíba. Sol com algumas nuvens em Bagé, onde não deve chover, faz 27 graus. Em Pelotas, nebulosidade variada e termômetros na casa dos 28 graus. Tarde com o tempo parcialmente nublado também na cidade de Rio Grande e temperatura de 25 graus. As ilhas do Guaíba têm uma história própria com forte tradição açoriana e afrodescendente. Pois essa cultura agora começa a ser preservada e mostrada com a criação do Museu das Ilhas. O burburinho da metrópole não se ouve daqui desse lado. A capital gaúcha mostra sua face ribeirinha. A vida ainda tem um balanço natural. Estamos na Ilha da Pintada, uma das mais populosas do arquipélago. Com a construção da ponte do Guaíba, no final da década de 50, que liga o bairro à capital, casas tomaram extensos pontos do território e o lugar enfrenta o desafio de preservar a sua biodiversidade. Entre residências luxuosas e comunidades em situação de vulnerabilidade, com frequências roladas por alagamentos, o arquipélago guarda locais históricos. Mas é preciso percorrer as ruas e descobrir esse legado. Essa é a proposta do Museu das Ilhas. Uma pesquisa de quase 20 anos, a gente tenta colocar nos espaços as histórias mais importantes de um povo. E o Ilhéu, então, tem muita história. Porque os açorianos, há mais de 250 anos, chegou aqui. E aqui, eles chegando, eles construíram a sua vida. O percurso na Ilha da Pintada tem 25 estações instaladas ao ar livre e um roteiro que revela belezas naturais, fatos sobre os ilhéus e a importância do local para a história gaúcha. Sente a vontade das pessoas de buscarem essa história. Estou vendo aqui muitos jovens trabalhando, muitos jovens envolvidos com isso, querendo montar um museu que conte a história, os espaços, cada espaço pensado. Acho que isso vai crescer. Mais informações sobre o passeio que tem o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão no site museudailhadapintada.org Um homem solitário, com pinta de lenhador, mas extremamente tímido. Ele tem mais de 40 anos, vive com a mãe e tem apenas um amigo. Esse é o Fuse, o personagem protagonista do filme Desajustados, do diretor dinamarquês Dagur Kari. E quem nos fala mais desse longa, que estreou semana passada nas salas de cinema, é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Olá, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores. Pois é, a dica de hoje é o filme Desajustados, que está passando meio discreto, mas ele não merece isso, não. Ele merece bastante repercussão, porque é um filme muito interessante. Vai falar sobre esse personagem muito forte, que é o Fuse, que sofre bullying, gordofobia, ele trabalha no aeroporto, no transporte de cargas, e vai enfrentar muito preconceito, mas a forma como ele reage é sempre de uma forma que não condiz, por assim dizer, com a aparência dele. Ele que é alto, é forte, mas mostra muita sutileza a todo tempo, uma gentileza, inclusive, com os agressores. E ele vai acabar tendo uma amizade com uma criança, e isso vai gerar nele toda uma reflexão, também uma amizade com a Shon, que é uma outra personagem muito forte no filme, que tem depressão. E isso vai desenvolver um processo de amadurecimento. A gente vai acompanhar o amadurecimento do Fuse. Esse filme, que é uma produção da Islândia e da Dinamarca, e quem vê, gera muita sensibilidade nas pessoas, porque ele vai falar justamente disso, de acompanhar como as pessoas podem evoluir. Ele que já tem aí 40 e poucos anos, mas a vida dele parece que começa a evoluir mesmo, a partir desse ponto que ele se relaciona com as outras pessoas. Então, a gente hoje reforça para todo mundo acompanhar, Desajustados, então, que está aí nos cinemas. E a outra dica, como sempre, é sintonizar aqui na 107.7. Uma boa tarde para todos vocês. Parece bem interessante o filme, Fernanda. Obrigada pelas dicas. Semana de Porto Alegre. Em meio à barulheira do trânsito da capital gaúcha, uma espécie de oásis traz alternativas musicais aos sons da cidade. E a repórter Marta Crote está lá no Centro Histórico, e vai explicar melhor essa história. Marta? Eu projeto os sons na parada. Dois músicos recepcionam os usuários do transporte coletivo nos pontos de ônibus da capital. Mas o palco musical para a programação na Semana de Porto Alegre encontra outros locais também. Acompanhe. Em um dia comum, ponto de ônibus cheio. Hora de voltar para casa. Muito bom, bem tocado, de São Mouço. Alegre. Pegar esse ônibus, tá? Muito obrigada. Muito bonito. A cultura e a arte são capazes de distensionar relações urbanas, né? As pessoas trabalham oito, às vezes tem duas horas de deslocamento para casa, ida e vinda. E chegar na hora de dar volta para casa, ter arte, música, circo, teatro, recebendo elas entre o trabalho e a chegada em casa, é um distensionamento e é isso que é essa proposta. Os músicos Ana e Bono fizeram sucesso na parada da rua José Bonifácio. Eu moro relativamente perto, gosto muito de caminhar, eu tô sempre passando por aqui. Então eu passo por aqui duas, três vezes por dia. E aí agora tá como assim, tocando, já cria um outro olhar, assim, para a cidade, né? E como é legal tu ver, assim, as pessoas estão ali indo embora para casa, se deslocando e são surpreendidas com isso. Acho que Porto Alegre precisa disso, né? O ônibus chega, o ônibus sai e o público se renova. As palmas mostram que a música melhora o clima e faz desse porto, de fato, mais alegre e animado. Das paradas de ônibus para a escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores. A música tem diversos palcos em comemoração ao aniversário da capital. Em frente à Igreja Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 50 integrantes da Orquestra Vila-Lobos fizeram uma apresentação de uma hora, que começou com um trenzinho caipira. A orquestra nasceu na Escola Municipal Heitor Vila-Lobos, na Lomba do Pinheiro, há 23 anos. Essa é a quinta vez que a meninada, que tem entre 11 e 23 anos, se apresenta na semana de aniversário da cidade. A escadaria já está se tornando um palco familiar para todos nós. Toda meninada parece que se mobiliza mais, existe todo um cuidado maior ainda nos preparativos e muito envolvimento da comunidade, das famílias, que são todas muito orgulhosas de terem seus filhos participando desse projeto. É um projeto muito importante. E a orquestra é fantástica, né? É um projeto muito importante também de resgate das crianças da escola e tal, né? É um projeto muito importante. É importante ter continuidade isso. Eu conheço a escola lá, as oficinas que tem na Vila-Lobos, né? É uma oportunidade para eles, assim, para a gente poder apreciar o trabalho na Semana de Porto Alegre, assim. Estou muito satisfeito. Bom, e tem música também aqui no centro da cidade. Amanhã, às seis da tarde, tem show nesse palco aqui que está sendo montado de música nativista. E na sexta-feira tem samba e carnaval com a banda da Saldanha e com o Bloco da Laje. O canal aberto vai estar ao vivo aqui do Centro Histórico também na quinta-feira e na sexta-feira. Boa tarde. Obrigada, Marta, pela tua participação. O canal aberto volta amanhã. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às sete da noite. E encerramos com mais sons na parada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.